Olha o que seu Zé Pilintra falou de Jesus Cristo. Ficar na terra e se manter puro, tá entendendo moço? Entendi. Então ele foi o maior médium que já pisou aqui na terra. Então tanto vocês encarnados, quanto nós espíritos, nós precisamos ter esse exemplo, entendeu moço? Porque o grau de evolução que ele atingiu até hoje, ninguém, nenhum espírito foi capaz de mim, entendeu moço? É por isso que hoje Miguel tá aqui, como espírito, tentando evoluir pra chegar num grau ou dele ou perto, tá entendendo moço? Entendi.